Bom dia galera, bom dia, são 4 horas da manhã do dia 11 do 7 de 2015 Estamos aqui na rodovia Ayanguera, em Leme Estamos começando o dia hoje aí Vamos fazer o retorno aqui para nós pegar sentido Sentido Prata, Minas Parei no posto, dormi, tranquilo Então eu desejo a todos aí hoje um ótimo sábado É sábado hoje? É né? Então um ótimo sábado para todo mundo Fazer um retorninho aqui, para baixo da trincheira aqui Deixa eu erguer o eixo da Wanderléia Para não comer muito pneu Aê Aí fique Passei por baixo aqui da trincheira, da Ayanguera aqui Me lembra? Agora vamos pegar a Ayanguera sentido interior Beleza São 4 e... Quase 4 e meia já da manhã aí Agora vamos pegar a Ayanguera aqui, sentido interior Estamos aqui em Leme, é a cidade lá no fundão Aqui é o aparelho que não capta muitas luzes Nossa, mas ela está bem bonita Chique e bacanizado Pé na tábua galera, vamos embora Gosto de começar cedo, cedo Começar o jogo logo cedo Daí dá para dormir cedo Eu gosto de dormir cedo 7 e meia, 8 horas Estou parando já Mas também 3 e meia, 4 horas da manhã estou rodando Valeu galera, ótimo sábado para todo mundo aí Um bom final de semana Vamos comigo, vamos para Goiás Vamos embora, vamos embora Vamos lá para Palmas, Tocantins Tudo de bom Vamos lá, está pesadinho aqui Mas deixa eu baixar o eixo aqui Pronto, já baixei Tem um botãozinho aqui Que fica embaixo do banco Que é adaptado no cavalo Que é justamente para isso Para erguer o eixo da carreta E baixar o eixo da carreta Então só puxa com o calcanhar aqui E quando eu quiser erguer Eu só dou uma batidinha com o calcanhar ali E ele já ergue Tá bom? Bom final de semana para todo mundo aí Excelente dia Vamos seguindo viagem aí comigo aí Pegar a Ianguairona aqui Pau na mula Dormindo lá naquele postinho lá Vocês vão olhar aí À esquerda vocês vão ver ali A gente é cadastrado ali Para passar Mas está triste Porque se você chegar um pouquinho tarde Já não pega mais lugar não Porque Agora enrocar e colocar uns 30 metros Ele vai ficar uns 8 ali Pronto Acabou parte do posto Mais partes Fazer o que As empresas cadastram Nesses postinhos aí E aí fica assim Bom dia galera Tudo de bom Daqui a pouco faço mais um videozinho Para vocês aí Mais tarde Vamos embora Aqui a saída aqui E logo para frente Mais posto Por enquanto está meio tranquilão ainda De madrugada Então vou seguir viagem aí Bom sábado aí Bom sábado aí